Olá pessoal, hoje vamos falar do movimento modernista que neste ano completa 100 anos. Bom, primeiro, inspiração, vanguardas europeias, uma arte desconstruída, uma arte forte, engajada. O movimento começou na semana de 1922 em São Paulo, um evento que reuniu arte, literatura, pintura, artes plásticas. O movimento mostrava um Brasil real, que era marginalizado até então e com uma linguagem simples. Então, o Brasil como era de fato, esse movimento então buscava mostrar isso. E aí a gente tem as três fases e as obras que marcam essas fases. Macunaíma, de Mário de Andrade, representando a primeira fase, o nacionalismo. A segunda fase, Vidas Secas, um romance mais regionalista. E a terceira fase, uma prosa mais intimista, como A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Leiam as obras e bons estudos.